Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Goin Medieval e o Gabriel tá quase finalizando aqui a parte de baixo aqui ó, a temperatura aqui ficou em 0 graus né, e aqui embaixo aqui eu vou começar a estocar agora os meus alimentos, essa parte inferior aqui nesse estoque, pelo menos as coisas que deterioram por temperatura, né, então deixa eu pegar aqui ó meu estoque padrão, ele tá quase finalizando ali, tava até pra esperar ele finalizar colocar aqui, depois eu só expando, né, e aqui nesse estoque aqui embaixo aqui ó, eu vou limpar tudo e eu vou permitir apenas alimento e carcaça de animal, quando eu for caçar, né o restante eu acho que nada, é, o restante eu acho que nada, tá, nessa parte aqui eu vou permitir isso então vamos expandir agora esse estoque aqui, até aqui, aí boa, beleza, e agora aqui eu tenho que colocar um piso, né se não vai dar ruim aqui, a comida vai estragar mesmo subir aqui aí, meu mouse tá girando duas vezes aqui aí, pronto beleza, vamos colocar um piso de madeira aqui ficou de bola e agora nós temos um estoque ali tecnicamente infinito, né colheita runada da Jana a Jana já tá colhendo repolho, ó já deu bom já a colheita e aqui agora, nesse estoque superior aqui eu preciso aqui, nesse estoque superior aqui agora eu preciso remover alimento tá, então eles não trazem mais alimento pra cá, pra esse estoque superior eu mandei fazer outra fogueira aqui, mais perto aqui, ó do, do, do o material que vai ficar lá embaixo e eu esqueci de comentar, se eu não me engano, no episódio passado que eu coloquei pra abrirem as portas mas, a tarefa de abrir porta acender tocha, essas coisas é relacionado aqui, a parte da supervisão aqui, ó então, assim como no, no oxygen not included, né é interessante você deixar todos em prioridade máxima aí na supervisão assim como na convalescentes pelo menos eu faço assim, né pelo menos eu faço assim tá, então agora as portas estão todas abertas as portas estão todas abertas a temperatura dentro aqui tá em 15 graus, tá ok tá dentro do range de temperatura de todos né, se eu clicar aqui, ó ó, de menos 4 a 26 ó lá, menos 5 a 26 14 a 25 a Jana ela tá sem roupa é que a Jana tá sem roupa mas tá bom, tá ok é, 14 a 25 a Ana também e o Gabriel tá de menos 4 a 26 a gente tem que começar a focar um pouco mais nessa parte aí da das roupas, né então vamos aqui na parte da pesquisa antes de ir pra alfaiataria eu acho que é interessante a gente fazer começar a fazer nossas próprias bebidas então vou habilitar aqui a parte da cervejaria vamos desbloquear aí, beleza eu vou construir aqui agora uma área de produção aqui ó aí, beleza já a Ana vai lá construir ó, ela tá fazendo piso lá embaixo ó ó, aqui embaixo tá acontecendo aqui com o alimento aqui, ó ele tá se deteriorando por tipo de solo mas esse daqui, por exemplo ó tá, ainda não construiu não tô conseguindo ver ah, tá, eu coloquei pra mostrar aqui, ó aí, beleza tá pondo pra mostrar os tipos de estoque assim que terminar o piso de madeira aqui, ó a temperatura já foi pra 2,4 aqui dentro aqui como é que funciona o range de temperatura no jogo a temperatura máxima que você vai ter no dia vai ser ao meio-dia e a temperatura mínima vai ser à meia-noite então a temperatura, ela fica oscilando, né ela sempre sobe da meia-noite até o meio-dia e ela sempre desce do meio-dia até a meia-noite é assim que funciona a temperatura no jogo ó, agora aqui o ensopado, ó não estraga mais tá, os ensopados aqui, ó os alimentos, aqui ainda tá em cima do solo, né mas esse aqui que tá em cima do piso aqui ele já não estraga mais, ó agora ele mostrou que tá deteriorando por quê? Porque a temperatura foi acima de 5 graus só que como a temperatura tá próxima ali dos 5 graus mesmo assim vai demorar 17 dias tá, a temperatura aqui dentro ficou em 7 graus, ó tá vendo? pra poder ser mesmo assim vai demorar 17 dias tá, isso é porque a gente tá chegando muito próximo do meio-dia lembra o que eu falei? então a temperatura ela vai subir agora mais uma vez às 11 da manhã e ao meio-dia ela vai subir de novo tá, e aí ela vai chegar no máximo ó lá, subiu pra 7,4 e aí meio-dia ela vai subir mais uma vez e depois já era depois ela começa a cair tá, mas quanto mais baixa a temperatura mais difícil é destragar o item tá, eu fiquei com esses corpos aqui vocês repararem nos colonos eles tomam um debuff por ver corpos ô droga ó, deu antes passando fome não tá passando fome porque que é? porque tem comida é... humor é... o João não viu a Jana... viu o cadáver 3 vezes aqui, ó tá vendo? a Jana viu o cadáver 3 vezes então o que a gente pode fazer? eu posso determinar uma nova área aqui de estoque só pra resíduos ela pode ficar mais ou menos aqui nessa área aqui, ó fazer aqui um 7 por 7 7 por 7 e aqui ele já tá mandando trazer pra cá todos os resíduos só que eu não quero carcaça animal aqui, né? e os podres também pode trazer pra cá só que aqui eu quero construir uma coisa aqui que é a... hum... cadê? aqui, ó a pira pra fazer a cremagem desses corpos então eu vou colocar a pira aqui já já alguém vai construir e aí a gente pode começar a queimar esses corpos, né? deixa eu colocar aqui pra fabricar comida aqui também produtos editar não vai usar madeira nem carvão e o restante vai fazer tudo até ter... vamos aumentar pra 20 agora que a gente tem um estoque bom aumentar pra 20 refeições a parte aqui da cervejaria já tá pronta então vamos pôr pra produzir aqui o vinho ele usa groselha 20 de groselha lá e 10 produz 10 vinhos tá? então vamos colocar aqui habilidade necessária de culinária 0 pra fazer cerveja 0 também pra fazer... cerveja malte 0 pra fazer a cerveja normal precisa de 10 de culinária tá? então vamos colocar aqui pra fazer até ter... 20 também deixar 20 pronto aqui eu não edito nada, né? porque não usa nenhum tipo de combustível pra fabricar isso aqui e a cerveja também vamos deixar aqui pra produzir vamos colocar aqui que vai usar só gravetos tira o carvão e a madeira materiais só cevada cevada e cevada beleza? e aqui eu vou colocar pra produzir até ter... pode ser 20 também aí, beleza né? esses recursos vão ser todos estocados lá embaixo né? pra produzir a cerveja ali usa 20 cevada ainda não tenho 5 combustíveis é... e produz 10 cervejas malte e 25 cinzas a cerveja aqui mais top, né? ela usa 20 cevadas 5 ervas 5 combustíveis precisa de 10 de culinária tá? então não é tão simples assim não 10 de culinária o cara tem que batalhar um pouquinho ó, já tá colhendo já o... as ervas já aqui se eu não me engano a erva estraga aqui em cima por temperatura é... então eu tenho que tirar daqui ó material ervas ó e os kits curativos também ó tem que tirar tudo daqui ó aí o restante não sei se o vinagre estraga acho que não o vinagre usa pra conservar o vinagre e o sal utilizam pra conservar é... acho que é só isso mesmo vamos descer lá aqui eu vou permitir que seja colocado vou colocar aqui, né? vinagre, sal e os kits curativos e as ervas aí, beleza perfeito muito bom o que a gente precisa começar a fazer agora? precisa começar a pensar nas minhas defesas, né? e depois mais pra frente a gente começa a ver a parte do do plano da série, né? deixa eu ver como é que tá aqui eu tenho bastante comida tenho outra pesquisa disponível então vamos pesquisar alfaiataria pra começar já aqui a brincar com a parte do dos alfaiatos deixa eu só confirmar aqui se a oficina o que que eu preciso? eu preciso ter armeiro fabricação de arco ferreiro bancada de carpintaria bancada de alvenaria bancada de costura é isso mesmo a bancada de costura vale pra dentro da oficina então vamos começar a pensar aqui na parte já da produção deixa eu apagar essa parte aqui então eu preciso de um pouco mais de madeira vamos mandar os colonos cortar porque agora estão recolhendo recursos na tela então mandar eles cortarem madeira aqui aqui e aqui pegar toda essa madeira aqui eu vou usar por enquanto as minhas plantações como área central então eu vou fazer mais um galpão de 21 por 11 deixa eu dar um espaço aqui 1, 2, 3 2 vou dar esse espaço aqui 1, 2, 3, 4, 5 um galpão aqui é de 20 né é o máximo que ele faz se não me engano de 20 por 11 na verdade só vou pôr 10 aqui é oficina grande e deu 11 aí beleza puxa aqui puxa até aqui puxa até aqui aí beleza eu vou ver isso aqui tá estranho então aqui nós vamos ter nossa oficina ela vai ter uma porta de entrada pode ser aqui se a gente colocar duas portas as portas elas grudam uma na outra tá pra quem não sabe elas grudam uma na outra e vira uma porta dupla então aqui dentro aqui nós vamos ter nossos materiais aqui de fabricação é o posto de cerveja se eu me engano ele vai na cozinha mas a gente precisa eu não fiz a pesquisa vai ataria pesquisar aí boa começar aqui colocar aqui alfaiataria aqui colocar mais aqui na entradinha assim talvez dê pra trabalhar até com duas é que acaba atrapalhando né a produção trabalhar com duas então vamos colocar uma só o piso fazer o piso normal padeira padeirovski aí beleza a Ana tem bastante trabalho agora construção dela subiu pra 21 o máximo é 50 tá o máximo de construção é 50 vamos colher mais um pouquinho aqui de groselha tá pronto pra colheita aqui também aí boa perfeito deixa eu ver o que mais que vai aqui hum tô colhendo ok no episódio passado eu comentei a respeito de estragar né e a exposição mesmo tá o terceiro quesito aí pra estragar é a exposição né o que que é a exposição não é a exposição ao ar livre tá é a exposição à chuva neve intempéries em geral né ó a pira tá pronta pra deslevar os corpos trouxeram aqui pra baixo não né tem uma ossada aqui ó não era pra ter ossada aqui não não era pra ter ossada aqui não não ah a carcaça aqui pô aí boa beleza então aqui eu posso fazer o seguinte agora posso configurar essa pira aqui ó tá vendo precisa de uma carcaça humana 10 combustíveis e o recurso produzido 250 de cinza habilidade necessária nenhuma tá então eu vou colocar aqui produzir sempre né infinito aqui e vamos utilizar a carcaça humana corpo inimigo e vamos utilizar gravetos também né porque o graveto sempre sobra bastante então utilize o graveto aí como como combustível deixa eu ver aí beleza então desse lado aqui vai ser a parte da da oficina né eu vou deixar a Ana construir ali tranquila e desse outro lado aqui infelizmente a gente não tem sub-prioridades né assim como no Rio World não tem sub-prioridades porque por exemplo eu poderia colocar numa sub-prioridade mais alta essa construção e começar uma outra construção do outro lado aqui mas se eu começar uma outra construção do outro lado aqui o que vai acontecer? ela vai ficar intercalando entre as construções ela vai ter a prioridade oculta dela aí e ela vai sair procurando o que que ela quer é o que que ela quer construir primeiro né que não é o que eu quero fazer no momento no momento eu quero focar aqui na parte da da oficina aqui dentro eu não sei acho que por enquanto eu vou fazer o telhado normal mesmo colocar o telhadinho aqui ó esse telhado aqui vai graveto ó tá tem o isolamento do telhado ali ó tá vendo vai mudando então eu tô mais alto aqui melhor o isolamento né então os de madeiras aqui no geral são tudo o mesmo isolamento então vou fazer o de graveto aqui mesmo tá pra cá aí beleza temos um telhadinho agora de graveto aqui vai ficar legal esse telhado de graveto é bonito não é feio não a Jana já tá colhendo o tecido ó então eita dá esses pulos mesmo quando dá um save no jogo se a gente vai mexendo Ana constrói aqui por favor pra gente já ir adiantando as roupas porque o negócio tá feio a Jana tá pelada aí pô né e a gente precisa fazer roupas pro calor porque tá chegando o verão ó estamos no 12º dia da primavera já já vem o verãozão pode vacilar não já construiu? já vamos lá o que a gente vai produzir aqui? a gente vai começar com roupas leves né porque a gente precisa de roupa pro verão então eu vou colocar aqui pra produzir roupas leves em que quantidade? produzir até ter então eu não sei deixa eu editar aqui tá vendo? mostra aqui tudo que usa então eu vou deixar disponível tudo mesmo porque a gente não tem muita opção no momento né eu não sei se eu deixar aqui porque aqui a gente não tem a opção do contar equipado né que tem no no Rio World mas eu vou deixar um pra gente ver como é que funciona tá porque aí vai ir produzindo e e aí a gente vai vendo se ela se continua essa produção né e pro calor também a gente vai precisar aqui de um chapéu de palha chapéuzinho de palha produzir até ter um também né o chapéu de palha ele é pro calor aí né então eu coloquei pra produzir roupas leves e o chapéuzinho de palha chapéu de palha vai palha mesmo né então rapidinho alguém vai vir aqui fabricar deixa eu ver como é que estão as prioridades aqui de fabricação no caso é alfaiataria a Jana não não é a Jana não é aqui ó é o cidadãozinho aqui dois aqui na alfaiataria aí ele vai fazer antes da pesquisa só que por enquanto a bancada ainda tá exposta né então ela tá tomando ali 80% né a bancada tá exposta o que a gente precisa pra isso aqui se tornar uma oficina né vamos clicar aqui de novo aí aqui eu posso ver os quesitos aqui ó pra ser uma oficina cadê? tá aqui oficina eu preciso de todas aquelas coisas ali embaixo e pelo menos duas prateleiras de ferramenta tá onde é que eu pego essas prateleiras de ferramenta eu preciso dessa pesquisa aqui ó aqui ó estruturas decorativas pratele eu preciso da mobília então vamos pesquisar a mobília desbloquear desbloqueando a mobília eu já tenho camas melhores tá e com camas melhores eu já posso ter um conforto maior eu vou mandar desconstruir essas camas aqui já vou fazer as camas melhores talvez eu tenha madeira se eu não tiver eu pego vou mandar desconstruir já ok eu sei que tem camas suficientes essa cama vai pro saco Ana Ana essa cama vai pro saco mobília aqui agora a gente tem uma caminha confortável vai 20 de feno por enquanto pode ser tudo amontoado não tem problema não uma duas três quatro ó já tá fabricando logo a abriela vou tirar remover essa visão aqui que ela atrapalha muito aí Ana foi dormir tá depois ela construiu essa cama não tem problema não e a Jana continua ali firme e forte vamos já gerenciar aqui porque tá chegando o verão eu quero vestes de verão infelizmente não dá pra pôr todos né devia ter a opção aqui de todos vestes de verão inverno não verão vestes de verão tá como é que tá configurada as vestes de verão vamos reeditar aqui tá configurado pra pontos de saúde de 50 a 100% beleza roupas ó roupas leves né não vou colocar roupas quentes na roupa de verão faz sentido né e o gorro aqui proteção pra cabeça é elmo gorro ou todas no caso aqui se eu colocar gorro o gorro ele se refere a gorro de frio né e o chapéu de palha pro calor é que eu vou manter todas manter todas aqui já tá tudo certo aqui e o restante eu acho que já tá ok a armadura já tá em todas também beleza aí boa já tá cheio de pano ali ele já tá começou a fabricar já demora tá demora bastante pra fabricar então não tem muito como escapar não eu já quero começar aqui já delinear já a parte dos quartos individuais eu quero que cada um tenha seu quarto eu vou usar vou fazer algumas marcações aqui de terreno piso aqui eu vou ter um corredor com cinco corredor aqui então lá do outro lado lá também vai ter um com cinco dois três quatro cinco aí chegou o verão o verão surgiu como uma bênção calorosa aceitivando os aldeões a trocarem suas roupas de inverno agora era a hora de construir um depósito subterrâneo para manter a comida fresca para os próximos dias ensolarados já fiz já fiz já tô tô à frente do seu tempo já vou descer aqui ó tá vendo tem bastante espaço ainda pra armazenar comida tá tudo ok tá aí aqui vai ter o piso de calcário depois a gente vai puxar um pouco mais pra lá e aqui são cinco de distância pra cá o verão chegou então é melhor que eu utilize materiais menos isolantes mas o material de construção lateral depois você pode ir trocando por janelas né e aumentar a área de pro calor não se acumular muito principalmente no verão né então é um dois três quatro cinco redor aqui quanto ficou de tamanho um dois três quatro cinco seis sete oito tá bom aí aqui vai ter isto uma porta dupla isto certo aí pra cada um ter sua casinha separada eu vou dar um de espaço aqui sim é com muito grande talvez tenha ficado não tá bom esse tamanho tá bom dois aqui dois aqui deixa eu só fazer certinho pra não fazer caquinha né é aqui tá certo errada ah tá aqui eu dei um espaço só aqui ó tela aí boa e aqui é a mesma coisa dois aí pula dois e aqui como eu falei infelizmente não tem sub prioridade porque a gente podia delinear um monte de locais aí né e aumentando a sub pra onde você quer costurar porque tá vendo a produção tá parada aqui não é por falta de materiais porque se fosse tava vermelho mas cortar mais árvores é interessante aqui no momento aí boa olha só que legal que eu peguei dormindo aqui embaixo da sombrinha aqui da casa aqui ó a folga da Jana tranquila aí ó dormindo cara de pau mesmo viu ela é dormioca né a Jana aqui ó sonolenta mas não sei se isso afeta não era pra ter ah tá tava com camas insuficientes também né eu tirei todas as camas ela dormiu lá embaixo da casa lá mano vamos priorizar a construção dessa cama aqui e das demais também né quatro camas aqui vai Ana faz seu trampo aí não pessoal vai dormir tudo no chão toda hora coitada da Jana ficou sem cama e eu reclamando que ela tava tirando uma soneca ela só não tinha onde dormir eu botei pra desconstruir todas as camas aí dois vamos como é que tá a pesquisa a gente não pode colocar tarefas seguidas tá ainda não tem a opção de segurar o shift e dar várias tarefas infelizmente guardar esses itens aqui hein mano vai estragar 12 horas até apodrecer esse repulho aqui eu não coloquei o Gabriel pra fazer isso coloquei o Gabriel tá aqui transporte 1 ah que tarde tem o corte de madeira antes né vou falar em corte cortando o tronco errado um cidadão de Hammerwich encontrou Adam inconsciente e sangrando a julgar pelo machado e pela lenha partida ele claramente sofrera um acidente enquanto cortava a lenha você deixaria que ele ficasse e se recuperasse os aldeões fecharam bem a porta deixando o Adam do lado de fora os aldeões decidiram recebê-lo ele tem de bom selecto 5 ele tem putz é um minerador e 21 de alfaiate eita só vem Adam só venha seja bem vindo vamos lá vixi maria entrou bagaçada aqui Ana vai lá que a Ana carrega esse aldeão tem uma cama vazia o cara entrou bichada aí Ana vamos construir mais uma cama e provavelmente no próximo episódio a gente já vai estar separando esses quartos já aldeão exausto trouxe o cara trouxe o cara já cura ele já a Ana é a Ana que está exausta eu estou mandando ela fazer um monte de coisa só bebe esse suco aí já está curando cara nem precisei mandar só constrói a cama para a gente finalizar aqui apesar que como eles estão em horários intercalados eu não preciso de uma cama para cada um não só acho que na parte do quarto vamos priorizar aqui a construção da cama beleza então vamos lá vamos mexer nesse cabra 5 em tudo convalescência 1 o transporte eu vou colocar 1 também nele vai ser mais um peãozinho de obra 1 também aqui aí alfaiate 2 né mineração 2 também eu coloquei pesquisa aqui é 2 aqui 3 aqui mineração ele vai fazer antes da alfaiataria não vai fazer mineração antes da pesquisa então alfaiate 2 ele tem 21 de alfaiate sai fora sai fora só tem 1 de alfaiataria a Jana para ela gostar mas ela tem poucos pontos então não vale a pena não a programação dele eu copio a da Jana e colo nele né e o gerenciamento aqui ele já equipou um machadão né que ele ele estava com o machado né na lore dele ele estava com o machado ele já veio com as roupas já todas terão e todas beleza finalizar esse episódio por aqui temos quase a oficina pronta eu só preciso dar pesquisa para finalizar essa oficina né seria interessante talvez o João ele está pesquisando o Deões Exaustos tá já já ele dorme fortaleça suas defesas já já peraí passando fome não aí você está de sacanagem não tem como não a Ana coitada eu mandei ela trabalhar tanto que ela não aguentou mano fome aí é ela que estava passando fome ela que estava zoada eu dei um monte de tarefa para ela aí vai dormir pronto tá resolvido o problema beleza finalizar esse episódio por aqui no próximo episódio a gente faz a parte das decorações para poder colocar essas salas para funcionar beleza a gente se vê lá valeu e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma